Antigamente, e quando eu digo antigamente, é antigamente mesmo, lá no século XX, quando os jornais conservadores queriam atacar um político ou um partido de esquerda, dizia que ele recebia ouro de Moscou. Agora não tem mais ouro de Moscou, é ouro da Líbia. É o que diz a Veja dessa semana, na capa, a bomba de Antônio Palocci. Hoje, segundo essa bomba de Antônio Palocci, ele teria provas de que em 2002 o ditador Gaddafi deu um milhão de dólares para a campanha do Lula. Tudo bem, e as provas? Vai ter algum recibo, uma assinatura do Gaddafi, se realmente existiu essa operação. O que eu duvido, porque o PT ia correr o risco de desaparecer por causa de uma contribuição de apenas um milhão de dólares, numa campanha que custa muito mais. Duvido que os líderes do PT seriam tão burros a esse ponto. Mas digamos que tenha acontecido, vai ter recibo, vai ter assinatura do Gaddafi, vai ter confirmação do Gaddafi que já está morto. Não, não vai. Mas, de qualquer maneira, a Veja aproveitou para dizer que com isso o PT pode ser cassado definitivamente, aí os seus deputados não perdem os mandatos, mas podem mudar de partido. Mas o que eu achei mais interessante dessa edição foi o artigo do Roberto Pompeu de Toledo, na última página, em que ele diz que, na verdade, Lula não quer ser candidato a presidente da República. Tudo isso é uma cultura de fumaça. O que ele quer é ser candidato a deputado federal, porque aí ganha fácil, tem foro privilegiado e comanda o PT diretamente do Congresso. Eu acho que a Veja deveria se assumir definitivamente como revista de humor. Faria muito mais sucesso.